O ICMS cobrado pelo suíno vivo em Santa Catarina é de 12%. No Rio Grande do Sul, o valor desse mesmo imposto é de 4%. Essa diferença em relação ao tributo cobrado em outros estados tem afetado os produtores catarinenses. Nós teremos uma condição de estar competindo com o estado do Rio Grande do Sul, que tem uma alíquota de 4%, enquanto que Santa Catarina é 12%. E teremos então a vantagem competitiva de levar esses animais para fora, fazendo com que o produtor independente, nesse momento de crise, ele conseguisse manter a atividade e, claro, manter também as famílias no campo com qualidade e renda também para que possa melhorar cada vez mais os investimentos da nossa atividade. Reduzir o ICMS cobrado pelo suíno em Santa Catarina é a proposta do deputado Natalino Lázari do PR, apoiada também por outros parlamentares e entidades ligadas à suínocultura. Para os produtores, seria uma alternativa à crise que o setor vem enfrentando. E o tributo não é a única dificuldade do cenário atual. A saca do milho, vendida a mais de R$ 40,00 aqui no estado, está quase o dobro do valor de mercado. O alto preço dos insumos e a tributação do produto também, os impostos, é muito alto. Então faz com que deixe uma preocupação grande para a suínocultura, especialmente, até porque nós temos duas formas de produzir suíno. Aquele suíno, suinicultor integrado, que faz produção mais voltada para a exportação e esse produtor independente que produz para o mercado interno. Então, num momento em que passamos por uma recessão, por crise, como a gente queira chamar, o setor passa por uma dificuldade muito grande diante dessa situação, desse aumento significativo nos insumos e especialmente a questão do milho. Os problemas enfrentados pelo setor e discutidos na reunião serão levados adiante. Um documento com reivindicações vai ser produzido para ser encaminhado ao Poder Executivo. Temos que olhar os dois lados. Os lados de quem produz, que está morrendo, está certo? O pequeno produtor não vai mais suportar em frente a essa crise, a queda do preço do suíno, o alto custo do milho, dos insumos, não vai suportar. E nós temos que pensar nas duas pontas. De repente o governo deixa de ganhar agora, mas vai ganhar muito lá na frente, porque ele vai deixar o pequeno produtor vivo e esse vai depois continuar produzindo e gerando imposto sim.